E Bruna assume que possivelmente deu um tiro gostoso no pé, cara, porque indicou o Cowboy e indicou a Kay, cara. Será se ela deu, cara? Pra ser bem sincero, tem alguns pensamentos sobre isso. Eu não tenho certeza se ela deu um tiro no pé, mas a verdade é que é complicado, cara, o que ela fez, o que ela e a Larissa fez. Passaram a semana toda, tipo, indecisos se iriam realmente fazer isso, e aí no último minuto chega e faz. Pô, beleza, cara, pá, o jogo é delas, totalmente compreensível. Mas que, não sei, pra mim ficou um certo tipo de incoerência, mas ok, cara, acho que é válido, acho que é válido. Não é algo que vá queimar elas assim no jogo por causa disso. Acho que é muito mais prejudicial pra ela ficar do lado do Gabriel do que votar na Kay e no Gustavo. Tá certo? Vamos pra mais um vídeo, vamos ver essa resenha. Meu nome é Rafael Dozani, tá começando mais um vídeo aqui. Mas pode ser um puta tiro no pé a botar Cowboy e Kay, sabe? Porque, principalmente, porque eu botei pelo Cowboy e a coisa botou... Eu também botei pela Kay, óbvio, mas a Larissa foi mais na Kay e eu mais no Cowboy. Se eles voltarem, tipo, o Cowboy é muito bom de prova, tá ligado? Quem que ele vai indicar pro Paredão? Eu? Na Mira, né? Tipo, na Mira, né? Entendeu? Então, tipo, e vou te falar, cara, eu não consigo não... Foi o que eu falei ali, tipo, eu acho que ele entendeu uma justificativa. Não, não entendeu. O Gustavo disse que não entendeu e, mano, foi triste ver o Gustavo. Pô, cara, o Gustavo chorou, mano. Cara, deu dó de ver o Gustavo chorando, cara. Ele rezou. Mano, na moral, eu senti... Eu senti dó mesmo, cara. Dó mesmo do Gustavo, cara. Acho que foi o primeiro participante que eu senti dó desse BBB. Eu senti muito a dó dele, porque ele rezou pra... Mano, foi até engraçado. É que... Não engraçado, tipo, engraçado a risar, não. Foi engraçado porque ele parou no cantinho dele. Ele começou a rezar pra Ave Maria, né? Pra ajudar ele, porque ele tava se sentindo muito mal. Ele tava se sentindo mal. Aí a Kay foi falar com ele, esperou ele acabar de rezar. E quando ele acabou de rezar, ele levantou o olho, mano. Tava escorrendo as lágrimas, velho. E aí a Kay perguntou, por que você tá chorando? Eu falo, é porque eu não entendi o porquê ela me indicou e tal. Eu fiquei com dó do cara, mano. Eu fiquei com dó. Eu acho o Cowboy um cara baita cara demais. Eu acho o cara demais. Eu acho que é um dos melhores jogadores desse BBB. E eu espero que ele chegue até a final, mano. Porque ele realmente merece, mano. Ele e a Kay merece, merece. É o meu pensamento. Quero saber o seu. Comenta aí. Eu volto mais tarde com mais vídeo, hein? Tamo junto.